O programa a seguir é livre para todos os públicos. Minério secreto e eu estou com o cubão de Esmeralda, corre! Uh, já tá vindo uns itens muito bons aqui, muito bons. É, o minério secreto tem muita coisa boa, né? Muita espada forte. É, então. Ai, vem aquelas cabeças aqui, sabe? Sempre que vem essas cabeças da essa... Aquela travadinha... Não, cheio de super creeper! Sai, sai, sai! Sai! Uh, ganhei uma poção aqui, ganhei uma poção muito forte. Ah, explode tudo lá, Couto, vai! Aê, faz o que eu queria fazer, pronto! Tem mais ainda? Vem um Lucky Village aqui, pelo que eu tô vendo, hein? Aê, prontinho. Consegui derrotar todos. Derrotou todos? Aham. Agora, eu vou voltar a abrir minhas Lucky Blocks e ver uma bruxa. Sai, bruxa! Sai, bruxa! Sai, sai! Aê! Cuidado com a bruxa, hein? Eita! O quê? Uh, diamante! Uhul! Eita, ganhou um martelão aqui com muito dano. Quanto de ataque? Com 12 e... Ele tem... Não, ele não tem que knockback. Ah! Ah! Nossa, ele tá ruim! Olha aqui, você vai conseguir ver, ô! Se você olhar. Nossa! Ele é muito grande! É muito! E quebra instantâneo as pedras também. Isso é bom! Mas será que ele é forte? Ah, eu acabei de pegar uma Sharp N5. Não deveria ter pegado uma Sharp N5. Deveria ter pegado um arco. Ah, então dá lá pra mim. Não, agora eu vou usar, né? Só sei de uma coisa. Vou usar em quem? Você vira aqui. Olha isso! Olha que veio! Uma torre de monstro. O quê que veio? Um Gash? Não, não, não. Torre de monstro. Ah! Uau! Se matou no hit kill! Ah, some tudo daqui. Não, é porque eu tô com força 2. Entendeu? Ah, mano. Ah, não, não. Não tô com força 2, não. É porque eu tô forte mesmo. Ah, por que a chuva não parou? É porque eu coloquei ao mesmo tempo. Não, mas eu também, viu? Calma. Deixa eu vir pra cá. Não tá vindo nada de bom. Ah, opa. Viu um negocinho bom aqui. Opa! Vem muita coisa boa aqui. Muita. Volto, cadê? Eu preciso da bota que tava aqui. Tinha uma bota aqui. Aqui, pronto. Capacete, quer dizer. Sai daqui. Sai, creeper! Não, 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 não. Nossa, eu tô de creeper. Olha o santo. Sai pra lá, sai pra lá. Deixa eu ver. O que é? O que vai vir aqui? Não, veio lentidão. Não, 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 não. Eu não consigo andar. É a lentidão que eu não consigo andar. Ó, eu consegui uma espada muito forte. Muito forte mesmo? Nossa, é bem melhor do que a que eu tô. É, um machado bem mais forte do que o que eu tenho. Calma aí. Splash me. Deixa eu ver. Ai, o que que é isso? Ah, não. Eu não consigo. Eu tô tacando efeito ruim em mim. Nossa, eu tô debaixo do cubão, eu acho. Eu não sei onde eu tô. O que é isso? Tá criando lava aqui. Eu que não quero ver. Criando lava? É. Ó, ganhou uma like potion. Ah, o bicho caiu na lava. Uau, o que que eu fiz? Hum, ganhei aquela picareta eficiência 5. Não, não. Agora sim. Sabe não, o pirulito lá, eficiência 10, sabe? Ah, sei. Ai. Ai, nossa, não tive nem chance. Eu ganhei muitas like blocks, muitas. Muitos blocos de esmeralda. Ah, tá cheio de zombie pigma. Cheio de zombie pigma. E sabe que o bloco de esmeralda é uma das melhores coisas que tem aqui, né? Ah, é porque o seu like block é de esmeralda. Então, o que isso também é? Ah, eu morri. Não. Nossa, eu vi um tsunami de lava. Eu derrotei o mini bob e veio tudo P4. Não, isso é ruim demais. Muito bom, muito bom. Uh, veio flecha. Ah, veio o machado que eu comprei. Eu não tô acreditando. A flecha eu quero. Calma aí. Vamos quebrar tudo. Veio um bloco de diamante. Uh, veio muito diamante. Ah, não veio nada de bom aqui. Eu queria só uma espada. Não! Destruiu. Quase destruiu o meu totem. Aí, veio aqui um bicho de mim. Sai, sai. Qual bicho? Sai. Um Loppers Player aqui. Feio. Falso, entendeu? Ah, entendi. Ó, travou tudo aqui. Nossa. É, então aqui também. É quando vem a cabeça lá, né? Ah, veio traça. Ah, não acredito. Não veio nada no baú. Espera. Aí. Tirei tudo. Aqui. Agora sim. Agora sim. Pronto. Pronto, 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 pronto. Ai, morri. Ih, você tá muito fraquinho, hein? É pior que eu tô muito fraquinho, porque não tem nada aqui. Ah, só vem trap. Hum, eu acho, se eu quiser, eu acabo com o seu totem rapidinho, sabia? Acaba lá então, quero ver. Porque eu tenho pirulito, ele quebra tudo instantâneo. Não, eu quero morrer. Ai, ai, calma aí. O que é isso? Ah, você tá muito forte. Tô não, tô não. Meu coração. Nossa, então você tá fraco. Achei que você tava mais forte. Não, é que eu vim com pouca vida, entendeu? Ah, tá. Ah, eu morri. Ah, eu dei a volta em você. Não, sai daqui. Ó, meus bichinhos fortes. Ah, o que que é isso? Eu tô comendo o coração ainda. Ah, ah, ah. Não. Uh, uh. Nossa, eu tava comendo o coração. Não, não, as traças, tá, não. Ué, essas traças aí atrapalhou muito eu. Vou colocar o dificult de zero. Uh, vem pirâmide. Não, 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 pirâmide ruim. Já quebrou tudo. O que que vem aqui? Eu tô com nausea. Não, não é armadilha. Armadilha não. Tudo menos armadilha. Não vem nada de bom nesses weak blocks. Eita, troquei todo o meu cubão por bloco amarelo. É verdade, agora eu vi. Olha só. Nossa, esse pirulito aqui é muito bom. Quebra tudo muito rápido. Quebra mesmo? Uhum. Eita, ganhei um negócio aqui que eu nunca vi. Hum, vou colocar tudo. Calma. Não, minha ilha aqui tá uma bagunça. Minha ilha não existe mais. Meu cubão aqui. Ah, esse aqui é pra dar zoom. Que legal. É um telescópio. Então, tira ele da mão. Uhum. Aê. É, esse daqui. Não, eu prefiro isso. Não vem aqui não. Sai fora. Pode vir. Sai, sai, sai. E essa poção aqui jogadia pra mim? Ah, não. Ah, eu joguei fora sem querer. Não vou cair não. Eu vi que é uma leque pot do azar. Tchau. Vou lá quebrar seu cubão então. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Ah. Volta aqui. Vai. Me acerta, me acerta. Tô tentando, mas você está muito rápido. Me acerta. Ah, agora eu fiz errado. Não vai não. Não vai não. Não, não. Espera, é a minha vez. É a minha vez. Eu não tenho defesa. Eu sei. O bom é que os meus leque blocos, o que mais vem é a armadura. O que é isso? Esse... O que é isso aí? Não, 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 não. Quantos de vida? Quantos de vida? Tô full ainda. Ah, não. Não é isso. Eu não tenho ataque. Aqui. 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 Eu não tava dando. Calma. Aí. Escapei. Escapei. Não, você tá imortal. Você tá imortal. Ganhou. Não, não. Você tá imortal. Opa. Ah. Quando eu pensei que ia ver alguma coisa boa, não veio nada. Tem um vidrinho, hein? Será que é a Sophie? Isso aqui dá dano? Não sei. Dá. Calma aí. Ah, agora que eu lembrei. Eu tô sem armadura, né? Aqui, aqui, aqui. Você quer uma botinha pra você? Pode pegar, pode pegar. Oh, o que é isso aí? O que é isso aí? Arco, não. Vem cá. Vem cá. Que arco ruim. Eu tô vendo mesmo. O arco é muito ruim. Calma aí. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Esse arco é muito ruim, sério. Espera aí. O que é isso? Ah, ele é muito ruim. Ruim esse daqui que eu tô. Ah, espera aí. Ó. Ah, morri de novo. Não, essa aqui é a minha pior partida. Não, é, eu acho que você não está com sorte com o cubão de esmeralda, hein? Não, olha, eu não tenho nem armadura, eu não tenho nada. Ué, volta. Então, eu quero testar uma coisinha em você. Não, sai, 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 sai. Vê se o cerco aqui é bom. É, é, sai, sai. Ah, sai pra lá. Eu vou sair correndo, eu vou sair correndo, hein? Eu vou lá no seu cubão. Não vai não, não vai. Ah, não, eu desisto, eu desisto. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Calma aí. Vem aqui. Opa, olha só. Não. Calma aí, quebra esse negócio. Quebra aqui. Não, de novo não. Três, dois, um e... Tcharam! Essa partida foi a pior partida que eu já fiz. Eu estava suando com você ainda. Não, essa daqui você não deu nada de sorte. Nada, nada. Não, eu tenho certeza que é trollagem. Não, não é não, é normal. Ah, não é possível, não é possível. É normal. Não, não, eu quero esse daqui, ó. Pega esse daqui. Ó, tenta quebrar qualquer bloco, até obsidia. Qualquer coisa. Ah, olha só a minha velocidade que o negócio quebra. Quebra obsidia, quebra obsidia. Olha a velocidade que quebra. Até obsidia, não, mas eu ainda não usei ele. Eu usei o outro aqui, ó. Porque se não, o que seria... Olha a velocidade. E quantos de ataque tem? Oito. Ah, eu não usei para ataque ele. Eu só estava usando para quebrar. Mas, bom, pessoal. Dessa vez o cubão de minério secreto venceu. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque essa aqui foi a minha pior partida, mas tá bom, né? É, dessa vez o minério secreto deu mais sorte. Deu mais sorte. Então é isso, gente. Está vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo? Escrito inscreva-se, aperta nele e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Música Música A CIDADE NO BRASIL